Deputado Carlos Jordi, com a palavra. Bom, o que nós vimos ontem aqui não foi uma derrota do presidente Jair Bolsonaro, não foi uma derrota da sua base. Nós vimos aqui uma maioria que votou pelo voto impresso e uma minoria que votou contra, mas que infelizmente, por necessitarmos de 308 votos, não tivemos a maioria necessária para fazer alteração na Constituição. Mas quem perdeu com isso? Quem perdeu com isso foi o povo brasileiro. Quem perdeu com isso foi a nossa democracia. E eu digo mais, essa derrota foi feita por parlamentares que queriam fazer uma simbólica derrota ao presidente Bolsonaro, parlamentares de esquerda, e parlamentares que deixaram se avassalar diante de ministros do STF que interferiram nessa casa. Mais uma vez, os ministros do STF, três ministros em específico, estão interferindo nas decisões legislativas. Não bastassem usurpações de competência, sustando as ações do governo federal, usurpando, legislando no lugar do legislativo. Agora também estão interferindo nas conversas com deputados para fazer com que mudem seus votos. E foi o que aconteceu. Essa é mais uma das interferências. A outra interferência que ocorreu, uma grande injustiça com o deputado Daniel Silveira, até hoje não foi reparada. Um deputado que gozava das suas imunidades parlamentares, o artigo 53 da nossa Constituição, que garante a imunidade material, foi desrespeitada. A imunidade formal do parágrafo seguro foi desrespeitada. Imputaram a ele um crime inafiançável que não existe. A nossa Constituição tem o rol taxativo de crimes inafiançáveis. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e crimes hediondos. E não foi nenhum desses crimes que ele cometeu ou que supostamente havia cometido. Mas imputaram a ele. E aí, a partir de uma prisão ilegal, inconstitucional, em que houve, não houve flagrante, mandado de prisão em flagrante, mais uma anomalia jurídica criada por ministro do STF. O que fizeram com ele após foi essa Câmara também, mais uma vez, ficar de joelhos, se curvar a ministro do STF e endossar essa prisão ilegal. E já são seis meses em que ele está sofrendo essa injustiça, um deputado preso injustamente, ilegalmente e de forma inconstitucional e que agora não consegue nem a sua liberdade, mesmo tendo pago R$ 100 mil de fiança. Existe aqui, na Câmara dos Deputados, uma ação, um requerimento para a sustação da ação penal 1044, que é a ação penal que está contra Daniel Silveira. Essa ação, esse requerimento para assustar a ação penal está na Secretaria-Geral da Mesa e tem de ser votado com urgência para que possamos reparar essa injustiça, porque o seu processo está correndo de forma assodada para que ele fique inelegível para as próximas eleições. Essa Câmara precisa se reafirmar como um poder independente e que tem harmonia com os demais poderes, votando esse requerimento para assustar a ação penal 1044 contra Daniel Silveira. Daniel Silveira livre.